Meu noivo, eu te amo o suficiente para lhe prometer o meu amor mais profundo e a minha mais completa devoção. Agradeço a Deus por colocar você no meu caminho. Eu serei a sua fiel parceira na vida, respeitando, amando e compartilhando tudo com você. Juntos, eu sei que podemos conseguir a vida que tanto sonhamos, assim como eu te dou a minha mão para segurar, eu te dou a minha vida. Bem-vindo, meu amor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL